Né, a começar pela escola, minha professora de música era fodona, minha professora de artes era incrível, que era onde eu me destacava, né, independência de matemática não rolava. Tava fudido. Tava fudido. Eu também nunca gostei de escola. Dificuldade. Meu professor de geografia da minha segunda quinta série, que eu repetia a primeira e fiz a segunda, foi maravilhoso, que o que ele dava era mapa, porque eu repetia em geografia no outro. O que ele dava era mapa. E aí eu botava um negócio no mapa e, ó, um ponto, eu falava, pô, professor, valeu mesmo que eu só sei esse negócio do mapa mesmo. De resto, se depender, porra, uma vez que eu era mais novinho, meu pai tava no hospital ainda nessa época, e aí a professora perguntou, o que é leito? Eu, porra, esse eu sei, caralho. Isso aí eu sei. Falei no lugar onde o paciente fica, ela chegou a engolir saliva, porque sabia que o meu pai tava doente. Ela, não, tô falando leito do Rio, afluente, tudo mais. E eu, sem graça pra caralho, porque eu levantei a mão com a certeza de que tava certo. Falei, leito? Ela é? Falei, onde bota o paciente? Falei, porque eu tava coisa do meu pai na cabeça, né, vivendo aquilo ali. E a professora sabia, e ela, Rafinha, não é isso? Não. Caralho, que bad vibe. Deixa eu falar por cima. Que depredo, caralho. Botei mal bad vibe, professora. Meus amigos rindo pra caralho, burro, não sei o que. Só a professora sentindo que, porra, eu sei o que esse moleque tá passando. A gente tá rindo agora, mas na época deve ter sido foda, cara. Foi foda, cara. A escola foi muito difícil, cara. A escola, porra, briga. Nunca me envolvi em briga. Aí um dia o moleque na sala de aula, não sei qual foi o problema que teve no negócio que eu falei, porque às vezes o humor caminha muito pro sarcástico, né, pro deboche. E ele se sentiu ali, porra, debochando na cara dele. Jair, moleque de gente boa, ele ficou amigo, alto pra caralho, goleiro da escola. Vou te meter, ele é porrada hoje na hora do recreio. E a turma, ê ê ê ê ê ê ê. O pessoal amava uma porrada, né? Vou te meter, ele é porrada, é clássico. E aí já me angustiou, mano. Porra, do lado da menina que eu gosto rindo também, sabe? Porra, até você, Diana, porra. Na escola, pra mim, eu era o cara que ficava só na minha, quietinha, esperando pra poder ir embora, pra jogar videogame. E te batiam? Te davam umas porradas, às vezes, sem necessidade? Cara, no... No segundo... Eu estava no Friburgo até a oitava série. Da oitava série eu repetia a oitava série e eu fui pro... Esqueci o nome do colégio. E lá eu sofri um bullying meio pesado. Não chegaram a me bater. Sim. Mas rolavam umas ameaças físicas, assim. É. Falaram que iam me bater, tal, não sei o quê. Mas foi rápido, passou. E aí, né, na escola, quando o Jair me ameaçou pra me bater, que estava preparado esse evento pra hora do recreio, que virou um evento, cara, na escola, escola pública, dá comida, tem um almoço em escola pública, ali pro aluno, mas também tem a cantinazinha. Mas quem vai na cantina é a galera que é da escola pública, mas tem uma condiçãozinha melhor de comprar uma pizza com um guaravitão, né, com o negócio lá. Saudade de tomar um guaravita. Guaravita, um refri, porra, comprou uma latinha de refrigerante com uma pizza, acabou, o maluco é rico. Mano, nesse dia, eu estava com o dinheirinho que minha mãe tinha me dado. Estou do lado de um moleque que era pequenininho, mas era à disposição da sala. Já desci no desenrolo com ele. Eu falei, pô, meu parceiro, nada a ver, né. Já ia querendo me dar uma porrada agora, porra. Na hora do recreio pra me desmerecer, ele, porra, Marta... E ele na pilha ainda, né. Pô, Marta mesmo, tu deu um molho, irmão. Já era, vai entrar na porrada. Eu falei, porra, eu mexi com o estômago dele. Eu falei, porra, Marta, tá tranquilo. Vai eu comer a pizza, quer comer a pizza, irmão? Vai pagar? Eu falei, porra, claro, estou com dinheiro aqui pra pagar a pizza. Ele já é. Falei, minha salvação, mano. Chegou, encostou. Falei, tia, faz uma pizza aí. Aí eu só tinha pra comprar uma, né. Aí veio a pizza, falei, qual é a pizza aí? Eu vou esperar a tua. Eu falei, não, irmão, nem estou com vontade de comer. Eu não tinha dinheiro pra comprar outra. Falei, estou boladão com essa porra. Ele comendo a pizza, ele mandou pra mim. Vou deixar o Jair te bater, não. Falei, é mesmo? Não vai te bater, não. Já tava o moleque aqui vindo assim, do lado da campanha. Aí o moleque já tá lá fora já, vai entrar na porrada, hein. E voltou correndo. E eu, caralho, mano. Pô, me ajuda aí, ó. Eu já caminhando com o moleque, comendo a pizza, acabou que cheio. Cheio de pizza aí, chegando na meiuca da escola, olhando pro moleque. A galera em volta. A menina que eu gostava olhando. Aí o moleque. Não vai bater nele, não, filha da puta. Já chegou xingando a mãe, Jair. Não, não. Por favor, não se mete, não. Se mete, ô caralho. Já deu o empurrão nele. Tudo é atitude, né. Às vezes o cara pode ser grande, irmão. Mas atitude, atitude. Que isso, nem contigo. Não, vai bater no moleque, porra. Acabou essa porra. Eu falei, é, irmão. Pra que arrumar confusão? Acabou esse negócio aí. Pessoal, é, irmão. Você livrou, hein. Eu falei, deixa a porra pra lá. E eu me salvei por causa de uma pizza de um dinheiro que eu tava no dia. O moleque vem machigando, feliz da vida. E separou a briga, velho. Olha como é que eu me salvei, cara. É. Desenrolo. Rápido. Cara, esse é, na verdade, esse é o segredo da vida. Porra, por que que eu ia tomar essa surra? Não sabia nem por que eu tava apanhando. E ia ser uma porrada que você... Eu não sabia brigar. Eu ia ficar fazendo assim, ó. E tomando as porradas.